Foram mais de 10 tiros durante uma festa em plena pandemia no residencial Pôr do Sol em Aparecida de Goiânia. Um dos veículos na rua foi atingido pelos disparos de carabina calibre 12. A polícia foi acionada e encontrou mais uma arma. Quem atirava estava com este revólver também. A trama envolve uma briga de casal seguida de ameaças. Um homem de 24 anos e a esposa de 20 anos discutiram em casa. A mulher decidiu pegar a filha de colo de dois aninhos e ir para uma festa. Contrariado, o marido se sentiu deixado de lado. Ele pegou um revólver e foi atrás dela em um evento. Foi aí que ele atirou várias vezes e baleou uma pessoa de raspão. Só que a arma quebrou na hora. Ele voltou para casa e pegou uma espingarda. De volta ao evento, atirou mais de 10 vezes. E aí foi ao encontro da mulher. Ele pegou a criança e foi embora. Ela ligou, insistiu para ele retornar. E ele fez isso. Só que aí começaram as ameaças. Ele obrigou ela a entrar dentro do carro. Pessoas viram e acionaram a polícia militar. A equipe do 7º Batalhão da PM foi atrás em acompanhamento. O tenente Gustavo vai contar essa história, uma trama muito tensa. Como é que foi o trabalho para vocês irem atrás desse suspeito? Felizmente, com a ajuda da população que denunciou e que até acompanhou o veículo do autor que havia colocado a vítima dentro do carro e sua filha, a viatura conseguiu aproximar, tentou fazer a abordagem. Ele não parou, evadiu da abordagem, lançou as armas nas vias, enquanto ele estava em fuga, até o momento que ele conseguiu parar. Quando esse autor parou, a equipe fez a abordagem, a esposa estava no veículo, sua filha de 2 anos também, foi feita prisão e, posteriormente, tiveram que voltar para pegar essas armas. Caso a polícia militar não tivesse agido e até mesmo conseguido prender esse autor, poderia ter virado uma tragédia, porque o ciúme, o estado emocional desse autor estava muito abalado. Ele poderia ter matado a mulher, ter matado a criança, feito uma tragédia que a gente, infelizmente, já viu acontecer em várias ocasiões. Agora, tenente, a gente sabe que é um evento totalmente fora de época, um momento de pandemia que a gente vive, mas estava acontecendo até uma aglomeração. Essa mãe, de uma forma, levou essa criança para o evento, mas pessoas que estavam lá, uma delas foi também atingida. Qual foi a gravidade disso? O disparo pegou de raspão, houve a lesão, mas não levou risco à vida.